Me arrasta e taca pica, me arrasta e taca pica É o príncipe cachurrada, gosto muito dessa vida É o barca na batida, neguinho, quem diria? Me arrasta e taca pica, me arrasta e taca pica Tá maior, pior, disso a gente sabe Mas a carne é fraca e eu taco sem massagem É que essa novinha me deixou alucinado Rosto de princesa e o corpo todo tatuado Novinha tatuada com cara de Patrícia 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 É disso que tu gosta, me arrasta e taca a pica Barca na batida, ai que delícia Me arrasta e taca a pica Da maior BO, disso a gente sabe Mas a carne é fraca e eu taco sem massagem É que essa novinha me deixou alucinado Rosto de princesa e o corpo todo tatuado Novinha tatuada com cara de Patrícia Novinha tatuada com cara de Patrícia É disso que tu gosta, me arrasta e taca a pica Novinha tatuada com cara de Patrícia Novinha tatuada com cara de Patrícia É disso que tu gosta, me arrasta e taca a pica Novinha tatuada com cara de Patrícia Novinha tatuada com cara de Patrícia É disso que tu gosta, me arrasta e taca a pica Me arrasta e taca a pica Me arrasta e taca a pica Novinha tatuada com cara de Patrícia Novinha tatuada com cara de Patrícia Novinha tatuada com cara de Patrícia Novinha tatuada com cara de Patrícia